Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em dia hoje, 2 de março, quinta-feira. O destaque, infelizmente, fica em conta aí do retorno de Lance Stroll a Aston Martin. Então a equipe acabou com os rumores aí, com as chances e as esperanças aqui de nós brasileiros também de ver o Drogovic estreando essa semana. Mas olha, calma que deve vir coisa boa por aí também depois do bom, né? O bom período de testes que ele teve ali durante um dia e meio com a Aston Martin. Esse é o destaque de hoje, aproveita aí, siga o F1 Mania nas redes sociais, arroba site F1 Mania, procura sempre lá, tem em todas as redes sociais aí os conteúdos do F1 Mania. Inscreva-se aqui no YouTube também, não esquece aí de curtir os nossos conteúdos, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos também, tá? E considere ser um membro apoiador do F1 Mania no YouTube. A gente tem um programa de membros aqui, você que já segue a gente, já curtiu o vídeo, já apoia e quer um pouquinho mais ainda e um pouco além, também seja um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Então eu volto falando de Felipe Drogovic e também Stock Car, afinal de contas, hoje aí estamos a exatamente um mês da abertura da temporada 2023 da Stock Car, que olha, tem novidade quentíssima vindo por aí. Eu volto falando sobre Stock Car e Felipe Drogovic depois da vinheta. E falta exatamente um mês para a abertura da temporada 2023 da Stock Car. Essa abertura acontece lá em Goiânia, né? E vai ter a presença aí também do F1 Mania cobrindo o Inloco, trazendo todas as novidades para vocês. Fiquem ligados aqui no F1 Mania.net, que tem muita coisa boa da Stock Car esse ano aqui para vocês. Então a gente sabe, a Stock Car é uma categoria sempre muito competitiva e alguns nomes já foram confirmados para o grid de 2023, incluindo aí o atual campeão Rubens Barrichello, o Felipe Massa também, deixa eu até colar aqui para não esquecer de ninguém, o Júlio Campos, o Diego Nunes, o Rafael Suzuka, o Atila Abreu, já estão confirmados então no grid de 2023 da Stock Car. Tem também outras novidades aí, o Enzo Elias, né? Que foi vencedor da corrida de duplas no ano passado, e também o Felipe Fraga, né? O Felipe Fraga vai retornar à Stock Car, expectativa muito grande para esse retorno do Felipe Fraga na categoria, a maior categoria do automobilismo nacional. Além disso também, a estreia do Lucas Kohl, né? Ele que foi um destaque na Stock Series em 2022, provando aí desse ecossistema da Stock Car, né? Que tem a Stock Series ali como a porta de entrada para a Stock Car, a Stock Car Pro Series, que é a principal categoria da Stock Car. Tá, e agora correndo aqui então para falar da Aston Martin, né? Hoje, 6 horas da manhã, chegou aí um aviso, um release aqui para a imprensa, para toda a imprensa mundial, falando, né? Na verdade, confirmando que o Lance Stroll estava apto e iria participar de todas as atividades do Grande Prêmio do Bahrein, e claro, isso frustrou, frustrou muito, né? O torcedor, principalmente o torcedor brasileiro aqui, que tinha uma alta expectativa para Felipe Drogovic fazer a sua estreia como titular na Fórmula 1, né? Em uma corrida, em um Grande Prêmio, seria o primeiro Grande Prêmio do Drogovic. Mas olha, antes de dar minha opinião aqui sobre o que eu acho disso, eu quero trazer a declaração do Stroll, porque muito, muito falou-se sobre ter sido um grande acidente e ele ter tido que operar os dois pulsos, né? E, na verdade, o Stroll, ele primeiro lamentou ter perdido os testes, né? Mas, e aí ele explicou o acidente, né? Ele disse que caiu da bicicleta, né? Quando a roda prendeu num buraco, né? E aí não teve danos significativos, né? Isso físicos, né? E apenas uma pequena cirurgia com muito sucesso, né? Ele teve que fazer no punho direito, então, desde então, ele tem trabalhado duro com o time para assegurar que estarei correndo nesse final de semana, né? Que vou, que consigo correr, na verdade, nesse fim de semana. Então, o Stroll confirmado no grid do GP do Bahrein e o Felipe Drogovic segue à disposição da equipe como reserva, né? E por que que eu disse muita calma nessa hora, né? Não, lógico, a gente fica muito frustrado, mas o Felipe Drogovic, ele teve uma chance ali durante os testes da pré-temporada e cumpriu o seu papel, né? De forma, assim, espetacular. Realmente, ele chamou a atenção não só da Aston Martin, que acabou elogiando ele, vários, todos os dirigentes da Aston Martin, aí, sem exceção, elogiaram o trabalho do Drogovic, mas também as outras equipes, certamente, ficaram de olho no brasileiro, né? Na minha visão, a gente queria que fosse agora, não vai ser. Não sabemos se ele vai ter outra oportunidade em 2023, mas, certamente, o Drogovic tá muito bem encaminhado aí, com bons patrocínios também, agora, um bom apoio, até que, enfim, né? Chegou lá praticamente sozinho, mas conseguiu agora bons apoios também pra poder dar continuidade na Fórmula 1. Eu acho que o caminho dele é brilhante, mesmo a gente tendo ficado frustrado, né? Com essa não participação dele no GP. E, claro, ninguém deseja mal pro Lance Stroll aqui, a gente queria que ele se recuperasse logo, mas, dada toda a expectativa, obviamente, que o torcedor brasileiro ficou frustrado. Mas temos, nesse final de semana, começando amanhã, então, o grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1, o TL1 às 8h30, sempre no horário de Brasília, e o TL2 ao meio-dia, né? No sábado, também, às 8h30, a gente tem o TL3, e a qualificação acontece ao meio-dia. Você acompanha tudo isso em tempo real aqui no F1 Mania. Além disso, no domingo, a corrida com a largada ao meio-dia, sempre no horário de Brasília. Você sabe, né? Sábado e domingo, terminou a sessão de classificação, você vem aqui pro nosso YouTube, né? Que a gente tem o parque fechado, o F1 Mania, comentando, então, a sessão de qualificação. E no domingo, às 14h, horário de Brasília, depois do pódio. Então, terminou a corrida, terminou o pódio, corre aqui pro YouTube, que o time do F1 Mania tá comentando aí tudo o que aconteceu do grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Tá legal? Não esquece de acompanhar o nosso podcast F1 Mania em ponto. Procure aí no seu player preferido. Também procure pelo site F1 Mania nas redes sociais, tá legal? Curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no nosso site, considere também ser um membro apoiador, né? Dar aquela força aqui pro F1 Mania. Caso você já seja membro, já seja membro não, já tenha curtido, já tenha feito aí todos esses processos, falta então só você ser membro. Clica aí abaixo, você recebe alguns benefícios também exclusivos e, claro, apoia o time do F1 Mania. Tá legal? Eu volto amanhã falando sobre mais assuntos aí da Fórmula 1 e, claro, os primeiros treinos livres, né? Teremos aí uma primeira ideia do grid da Fórmula 1 depois dos treinos livres desta sexta-feira. Um grande abraço e até mais. link na descrição do vídeo. E, claro, vão Yeah! Tchau, tchau.